Fala, conectado do YouTube! Desde já, gostaríamos de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então, clique abaixo desse vídeo e se inscreva. O Apocalipse revela à humanidade um conjunto de acontecimentos sociais, religiosos e espirituais trágicos, aos quais atingirão a humanidade. Por volta do ano de 81 a 96 d.C., o apóstolo João estava preso na ilha de Pátimos, porque era um seguidor de Jesus. João era um líder muito conhecido e amado entre as sete igrejas da Ásia Menor. Ao escrever o livro de Apocalipse, João teve muitas visões espirituais, e entre elas, a dos quatro cavaleiros. Estamos vivendo em um tempo muito difícil de quarentena, por causa do coronavírus ou do Covid-19. Muitas pessoas estão se questionando se não estamos vivendo o cumprimento dessa profecia bíblica. Estão associando o cavaleiro do cavalo amarelo ao coronavírus. Mas o que são os quatro cavaleiros do Apocalipse? Os quatro cavaleiros do Apocalipse são uma profecia sobre os tempos do fim. Representam coisas que vão acontecer antes do fim deste mundo. Na revelação de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo tem um livro especial em sua mão, selado com sete selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na terra. Os primeiros quatro selos trazem os quatro cavaleiros para a terra. Primeiro cavaleiro. O primeiro cavaleiro aparece montado num cavalo branco, empunhando um arco e com uma coroa na cabeça, pronto para ser o vencedor. A coroa é símbolo da vitória e do poder. O arco é uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá um grande alcance. O segundo cavaleiro. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada montada em um cavalo vermelho. Ele tem o poder para atirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. O Senhor Jesus Cristo nos avisou que nos últimos tempos haveriam guerras e rumores de guerras. Terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece uma voz e diz o preço da comida nesse tempo. Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa compra e venda ou trocas comerciais. O terceiro cavaleiro normalmente é interpretado como a fome. Com preços tão altos, a pessoa comum teria dificuldade de alimentar sua família. Também poderá representar crise econômica. Quarto cavaleiro. O quarto cavalo é amarelo. A abertura deste quarto selo explica por si mesmo o que vai acontecer. Seu cavaleiro chama-se morte e o inferno o segue de perto. O que significa que aqueles que morrerem sob a ação deste cavaleiro serão tragados pelo inferno. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o seu nome, que é a morte. Ele tem o poder para matar até um quarto da terra de quatro formas. Por espada, que são as guerras. Por fome, por pragas, incluindo as pandemias e pelos animais selvagens. Sabemos que as guerras sempre aconteceram em todos os períodos históricos. Que a fome tem se espalhado pelo mundo por diversos motivos. E que sempre existirão as pragas, as epidemias e as pandemias. Nos resta de compreender o último tipo de morte que é por meio de animais selvagens. Lembrando que animais selvagens quer dizer também animais silvestres. Ou seja, aqueles que não são domesticados e que vivem no seu habitat natural. Que não convivem com o ser humano. E que estão presentes em florestas, em oceanos e em desertos. Existem animais selvagens de todos os tipos. Mamíferos, répteis, peixes, anfíbios e até os excetos. Levando em conta que uma profecia pode ser uma sequência de acontecimentos ao longo do tempo, até atingir o seu hábito, ou seja, até cumprir um objetivo que já foi definido. Nesse caso, até atingir um quarto da terra. Isso inclui a própria natureza, as pessoas e os animais. A primeira fase dessas catástrofes que inaugurarão esse período é o surgimento do anticristo. Que aparecerá logo após o Senhor Jesus Cristo arrebatar os salvos. Depois, o mundo enfrentará guerras, destruições jamais antes presenciadas na história da humanidade. Assim, como aos que morrerão de fome, outros poderão morrer por enfermidades. Outros, pelos animais selvagens, estarão tão faminto quanto os seres humanos. Será uma grande mortandade. Mas se observarmos com atenção, o mundo dá sinais que a situação não vai bem. Nós não sabemos quando os quatro cavaleiros vão aparecer. Algumas pessoas pensam que já apareceram, devido a tudo o que está acontecendo no mundo. Outras pessoas pensam que ainda vão aparecer. Mas a verdade é que só Deus sabe a hora desses acontecimentos. O mais importante é que os quatro cavaleiros do Apocalipse vêm para trazer julgamento sobre o mundo, por causa do pecado. Um dia, todos vamos enfrentar o julgamento de Deus. Por isso, precisamos do Senhor Jesus Cristo. Continue prestando atenção aos sinais para identificar o tempo em que vivemos. Reflita na palavra e nas profecias. Acompanhe as notícias por meio de veículos de comunicação confiáveis. E busque a sabedoria que vem do alto. Aquela que só Deus pode nos dar. Uma das lições mais importantes a se extrair do livro de Apocalipse é que o Senhor Jesus Cristo veio para trazer vida e salvação para os que desejarem. Mas fique tranquilo, meus irmãos. Esta profecia do Apocalipse só acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo voltar e arrebatar os salvos. Ou seja, nós não estaremos aqui para ver esses acontecimentos. Amém? Até aqui, o Senhor nos ajudou. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.